Música Tudo bem, pessoal? Então, hoje a gente vai trabalhar a nossa videoaula relacionada à unidade 5. Lá na unidade 5, ela vai contemplar equações, primeiro, segundo grau, ela vai trazendo equações também e vai falar sobre o valor absoluto. Eu optei por fazer dois exemplos que vai ocorrer muito ao longo da nossa disciplina e do curso de vocês, que é trabalhar com equações. Porque, basicamente, a ideia é assim, vocês vão ter N problemas ao longo da graduação de vocês e que vocês vão transformar esses problemas em uma linguagem matemática. E essa linguagem, eventualmente, ou quase sempre, vai cair em uma equação e nosso objetivo vai ser solucionar essa equação. Então, eu vou começar com o exemplo de uma equação do primeiro grau, depois uma equação do segundo grau. Então, no nosso primeiro exemplo, nós vamos trabalhar uma equação do primeiro grau. O que é uma equação? Isso é importantíssimo você saber também, senão você fala que está resolvendo equações, mas muitas vezes você não sabe nem o que é uma equação. Então, a equação é uma sentença aberta. O que é uma sentença aberta? Ela tem uma incógnita. Então, tem algum valor a ser buscado para tornar aquela igualdade verdadeira. Quando eu falei igualdade verdadeira, toda equação vai vir acompanhada num sinal de igual. Então, você vai ter uma incógnita e vai ter esse sinal de igual. O que é essa incógnita? Normalmente, é representado por uma letra, as letras mais habituais, X, Y, Z, mas é lógico que você pode usar a letra que você quiser para montar a tua equação. Ou mais uma letra, ou às vezes a gente acaba usando até uma palavra. Aqui eu vou usar, tradicionalmente, o X. Então, eu tenho lá que X mais 7 é igual a 15. Essa é uma equação? É uma equação que satisfaz aquilo que a gente falou no início. Eu tenho aqui uma incógnita, o valor a ser descoberto, que eu quero descobrir, e tenho o sinal de igualdade. É uma equação no primeiro grau? É. Como identificar que é do primeiro grau? Do primeiro grau, ela se dá através do expoente. E o expoente de quem? O expoente da incógnita. Aqui a gente costuma omitir, mas ele tem o número 1 aqui. Então, por isso que ela é chamada de primeiro grau. Mas, como já é comum, a gente omite ele, achando que não é necessário escrever o 1. Se não tiver nada, automaticamente é 1. Como solucionar uma equação? Você pode mentalmente buscar o valor dessa equação sem a necessidade de efetuar cálculos. É lógico que as equações vão se tornando mais complexas e aí você passa a ter que efetuar ela através de cálculos. Então, eu vou mostrar como resolver ela. Vou dar um exemplo também da ideia do sinal de igual, da igualdade. E você vai buscar a maneira mais simples para resolver. É o método que você quer. Quando você for fazer a sua avaliação, não vai estar lá descrito. Resolva pelo método x. É você que vai resolver essa equação da maneira que você achar mais simples. Quase todo mundo aprendeu o seguinte. Eu preciso isolar a minha variável. Ou seja, deixar ela sozinha porque aí eu descubro o valor dela. Olhando aqui, eu já tenho 15. mas e esse 7? O que fazer com esse 7? Isolar a variável é tirar o 7 daqui. Então, como é que eu tiro o 7? Eu imagino que todo mundo aprendeu assim. Eu vou trocar ele de lugar. Eu vou passar ele para o outro lado. Só que quando eu mudo isso, eu não posso esquecer que eu também tenho que mudar o sinal dele. A operação que ele está. Se ele está multiplicando, ele vai dividindo. Se ele está somando, ele vai subtraindo. Como é o nosso exemplo agora. Então, aqui vem menos 7. fazendo o cálculo, que é extremamente simples. 15 menos 7, 8. E está resolvida a nossa equação do primeiro grau. Lógico que aqui na sua forma mais simples. Eu vou dar uma outra sugestão para resolver a equação que talvez torne mais simples e venha ajudar vocês também. A ideia é simples. Eu tenho aqui x mais 7 igual a 15. Então, o nosso objetivo nada mais é do que tornar o x sozinho. Deixar ele isolado. Para fazer isso, eu posso simplesmente colocar aqui um menos 7. Aonde eu tornei agora? 7 menos 7, 0. E vai, obviamente, sobrar só o x. Eu não posso esquecer que, em uma equação, tudo o que eu fizer no primeiro membro, eu sou obrigado a fazer no segundo membro. Então, aqui, eu sou obrigado também a colocar o menos 7. Obviamente, que a escolha do menos 7 não é aleatória, ela é o valor que vai tornar essa expressão igual a zero, deixando o x isolado. E a gente tem a mesma solução, que aqui agora vai dar zero, x igual 15 menos 7, 8. Então, é por isso que você passou a tua vida inteira passando por outro lado, trocando de sinal. Então, pessoal, agora a gente vai ver um exemplo de uma equação do segundo grau. E tenho certeza que todo mundo que passou pelos bancos escolares, seja onde for, vai lembrar de um nome que se chama Báscara. Todo mundo, como é que eu resolvo uma equação do segundo grau? Por mais incrível que pareça, é somente no Brasil que a gente conhece a solução de uma equação do segundo grau onde a fórmula ficou intitulada como fórmula de Báscara. Normalmente, se vai para outros lugares e eles não conhecem especificamente dessa forma. Eles sabem que é uma fórmula que resolve uma equação do segundo grau, mas não conhecem dessa forma por Báscara. Essa equação que eu obtive aqui como exemplo, ela é uma equação completa. No livro de vocês, vocês vão encontrar equações incompletas que podem ser resolvidas pela fórmula que a gente intitula como fórmula de Báscara, mas também tem métodos mais fáceis. Aqui não tem outra maneira, porque lá no primeiro grau você vai ter algumas situações, você resolve, não é aquela fórmula pronta. Aqui não, tem uma fórmula pronta e muitas vezes vocês não gostam de fórmula, mas se você analisar, é melhor ter ela. Por quê? Porque eu tenho um problema vai ser resolvido e eu tenho uma fórmula que resolve esse problema. Ou seja, meu problema já está resolvido, eu já tenho como resolver ele. Diferente, se você pegar situações, você teria que pensar a todo momento e agora, como eu vou resolver uma tentativa ou outra? Não, toda equação do segundo grau pode ser resolvida utilizando a fórmula que a gente conhece lá por fórmula de Báscara. Obviamente, para você conhecer isso, eu vou escrever aqui para você de maneira geral como é que é uma equação do segundo grau. Essa é a expressão geral, algébrica, que a gente chama, da equação do segundo grau. Eu não vou colocar aqui, não vou usar tanto rigor, mas obviamente que esse A aqui tem que ser diferente de zero. Se esse A aqui for zero, o que vai ocorrer é que ela vai se tornar uma equação do primeiro grau. Então, eu não coloquei ali, mas subentende-se que esse A é diferente de zero. Aí vem a expressão, que você pode memorizar, que você pode usar some produto, que você pode trabalhar através do delta. Essa facilidade para resolver, quem vai decidir é você. Você tem várias opções e você vai resolver ela da maneira que você julgar melhor. Então, já existe uma expressão, nosso objetivo aqui não é demonstrar a fórmula de onde ela surgiu, a gente vai simplesmente se utilizar dela. Então, qual é esta forma? Eu acredito que muitos de vocês vão lembrar, ela é dada por menos B, mais ou menos, esse mais ou menos vai surgir duas respostas, toda a equação do segundo grau possui duas raízes, raiz de B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C, tudo isso divididos por 2A. Então, por que a gente escreveu ela com relação à forma algébrica? justamente para você saber quem é o A, quem é o B, quem é o C. Então, se você tem facilidade, obviamente que você não precisa ficar repetindo a fórmula e pode ir direto para a solução. Mas eu aconselho a todo mundo, principalmente aqueles que estão relembrando, olha para a tua equação e identifica justamente quem é A, quem é B e quem é C. Aí, substituindo a fórmula, fica mais fácil para você efetuar os cálculos. Então, o A é o número que multiplica o nosso X ao quadrado. Então, é o coeficiente do X ao quadrado. A gente também omite, mas aqui tem o número 1. Então, é 1 vezes X que dá o próprio X. Por isso que a gente omite ele. Então, meu A vale 1. Isso é importante também que vocês observem. Quem é o B? É o meu coeficiente do X. Então, quem está no lugar do B? Menos 16. Então, está aqui. Menos 16. Sobrou agora o nosso termo independente. Por que ele chama independente? Ele é independente porque ele não tem X. Ele é sozinho. Então, ele é chamado de termo independente. Então, o nosso C é igual a 63. Agora que eu já conheço que toda a equação do segundo grau pode ser resolvida com essa expressão, eu vou substituir os valores e vou obter no final as raízes que eu preciso. Então, meu X ele vai ser igual a quem? Observem a fórmula que é um erro muito comum que a gente acaba cometendo. Muitas vezes por fazer vários cálculos. Nós temos aqui menos B. Então, não desconsiderem esse menos B. Já existe ali da fórmula um menos. E quem é? O meu B é menos 16. Que está aqui. Então, é menos 16 é o meu B. Lembrando, esse menos é o da fórmula, esse é o do B. Mais ou menos a raiz de quem? De B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Que também vocês conhecem como delta. Alguns gostam de calcular separado esse delta e depois substituir na expressão. Isso fica a critério de vocês da maneira que vocês julgarem mais pertinente ou mais prático, mais fácil. Então, ficou lá menos 16 ao quadrado menos 4 que também é um componente da fórmula vezes o meu A. Quanto vale o meu A? O meu A vale 1. Quanto vale o meu C? O meu C vale 63. E tudo isso aqui está dentro da nossa raiz. Tudo isso ainda é dividido por 2A. Ou seja, o 2 é da fórmula o A. A gente já sabe que ele vale 1. Então, o que eu fiz? Eu peguei a minha expressão e tornei ela uma expressão numérica. Então, ela está toda em função de números. Agora, é efetuar os cálculos para encontrar nossas raízes. Então, o X vai ser aqui, lembrando a regra de sinal, menos com menos isso dá mais. Então, menos com menos mais 16. Isso é igual a mais ou menos raiz. Aqui, é lógico que vocês vão ter de posse calculadora, então é mais fácil fazer os cálculos às vezes numa sequência só. Como é um exemplo, a gente vai fazer passo a passo até para ficar mais claro para todos. Menos 16 ao quadrado, ou seja, menos 16 vezes menos 16. Isso vai me dar 256. Aí depois vocês conferem isso lá na calculadora. tudo isso menos quem? 4 vezes 1 vezes 63. Efetando o cálculo 252. Vocês podem conferir isso depois também. E tudo isso é dividido por 2 vezes 1 que dá 2. Continuando aqui do lado, vou aproveitar aqui e apagar para o espaço. Então, vamos seguir aqui. A nossa expressão vai se tornar 16 mais ou menos raiz de 256 menos 252 4. Tudo isso ainda dividido por 2. Isso é igual a 16 mais ou menos raiz de 4 2. E isso dividido por 2. Aqui vai gerar para a gente duas respostas. Alguns são de x' 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 isso é indiferente. Portanto, que você saiba que aqui a nossa equação vai ter duas soluções. eu vou chamar a primeira de x'. Então, x' vai ser 16 que está aqui. Vou usar o sinal de adição mais 2 tudo isso dividido por 2. Se você usasse 16 menos 2 primeiro aqui não ia alterar o resultado final seria o mesmo. Então, aqui eu tenho 16 mais 2 18 18 dividido por 2 dá 9 que é uma solução. x' duas linhas eu vou ter o nosso 16 só que agora eu já usei a adição vou usar a subtração menos 2 divididos por 2 16 menos 2 dá 14 que dividido por 2 dá 7. Então, a nossa equação obteve como solução 9 e 7 o que quer dizer que substituindo o 9 ou o 7 no lugar do x a expressão vai tornar ela verdadeira. Em alguns casos também é necessário você escrever o que a gente chama de conjunto de solução. Então, você pode colocar lá que a resposta é 7 e 9. 9 e Legenda Adriana Zanotto